Já é alta madrugada Pesa no volante, eu garanto o gigante Sobre o leito do estradão Longe dela o desejo me invade E a carga da saudade pesa no meu coração Longe dela o desejo me invade E a carga da saudade pesa no meu coração Louco pra fazer amor com ela Solto o bruto na banguela E ele quase cria asas Na solidão do caminho A gente sempre está sozinho Louco pra chegar em casa Louco pra fazer amor com ela Solto o bruto na banguela E ele quase cria asas Na solidão do caminho A gente sempre está sozinho Louco pra chegar em casa Sigo madrugada fora E juro que não vejo a hora De poder me abraçar Mas o que eu sinto ela sente Fica toda sorridente Ao saber que vou chegar Através do rádio e da televisão Já avisei minha paixão Que hoje à noite estarei lá Através do rádio e da televisão Através do rádio e da televisão Já avisei minha paixão Que hoje à noite estarei lá Louco pra fazer amor com ela Solto o bruto na banguela E ele quase cria asas Na solidão do caminho Louco pra chegar em casa Louco pra fazer amor com ela Solto o bruto na banguela E ele quase cria asas Na solidão do caminho A gente sempre está sozinho Louco pra chegar em casa Louco pra chegar em casa Louco pra chegar em casa